E aí galera, tamo de volta. Bom, como eu havia dito nos vídeos anteriores, eu estava para instalar essa válvula aqui na turbina da BMW, só que não deu certo. Essa válvula aqui acusou no computador de bordo, um erro, né? Então, eu tive que comprar essa outra válvula aqui, acabou de chegar agora, comprei da China, pelo AliExpress, tanto a anterior como essa daqui. Aquela anterior paguei R$120,00 e essa daqui paguei R$400,00, só que fui taxado, mas R$180,00 tive que pagar. Uma pecinha de nada, né? Bom, tá aí a válvula, uma peça simples, né? Esse aqui é do modelo N20, vou fechar a borrachinha aqui. Bom, vamos ver o funcionamento do motor original e depois com a válvula, para vocês verem como vai ficar. Bom, agora a gente vai mostrar o funcionamento do motor sem a válvula, né? E alívio. E depois eu vou montar a válvula no motor. Mostra aqui. A válvula vai aqui, ó. Bem nessa peça aqui. É um adaptador apenas que vai ali, né? Essa é a válvula original do carro e é só um suporte que vai ali. Bom, vou funcionar o carro agora para vocês escutarem o motor original. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Música Bom, deu pra ouvir que é um leve espirro, né? Bem fraco. E às vezes nem espirra também. E agora vamos montar a válvula de alívio. Blow off. Isso aí. Pode parar. Bom, galera. E a válvula já tá no lugar agora. Tá? Dá pra ver essa parte bem cromada ali, ó. Essa é a válvula. Esse modelo aqui, ó. Pra quem tiver interesse aí, pode me chamar aí que a gente consegue essa válvula pra pôr no carro. Bom, e agora a gente vai funcionar o carro pra escutar como que ficou o barulho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.